Música Joinville foi a segunda cidade do estado a receber o Alesc Itinerante. Durante dois dias, todas as atividades legislativas foram realizadas na Expovine. Os deputados discutiram projetos nas áreas da saúde e segurança, além de propostas de interesse do norte do estado. Também conheceram iniciativas de entidades da região. A próxima etapa do Alesc Itinerante será em Criciúma. O programa é uma comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa. Música Música